E ae seus cubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, doce em Cubismo FC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo analisando os jogadores aqui no canal Eu já fiz um vídeo aqui vendo se o Ribamar era bom mesmo ou se era só enganação, centroavante do Vasco E muitos de vocês pediram lá nos comentários daquele vídeo analisando o Ribamar Pra eu analisar o seu arco e rival Gabigol Então é isso que vamos ver hoje Será que Gabigol do Flamengo é bom mesmo ou será que é apenas enganação? Então cara, vai deixando o seu like aí embaixo porque eu tenho certeza que esse vídeo de hoje vocês vão curtir demais Deixa o like que é muito importante, bora bater mil likes pra continuar trazendo vídeos de análise de jogadores aqui no canal Então mas aproveita e me segue lá no Instagram, dessa moral, Malfrão FC E agora sim, bora ver se Gabigol do Flamengo é realmente tudo isso, se ele é mesmo esse grande jogador que todo mundo fala Aí Gabigol andando no vestiário do Maracanã, se hidratando antes da partida E ali já comemorando os gols dele pelo Flamengo Eu acho que nesse vídeo dele só vai ter lances de 2020, o que vai ser bem interessante pra gente analisar o atual momento dele Nossa mano, tem muito recurso hein Olha a bola que ele dá pro Felipe Luiz Tem muito recurso, tem muito entrosamento A bola é pra fora ali, mas eu acho mesmo que ele foi passar Dá pra perceber que ele não foi chutar pro gol, tá ligado? Essa sim ele foi chutar meio que desengonçado, mas Mano, quando o centroavante tá em boa fase, acontece isso aí, a bola bate no zagueiro e entra O cara tá muito sortudo véi Mais um lance aí de 2020, eu acho que foi na Libertadores esse ali, o Gabigol Agora foi na final contra o Del Valle, ela passou no meio de 3 Muito recurso, muita qualidade né Dá pra ver que o Gabigol tá com confiança lá em cima Não importa se é 1, se é 2, zagueiros ele vai pra cima mesmo Nossa véi, que golaço Você tá louco Olha o toque de bola dos caras mano Esse time do Flamengo tá muito enjoado O Gabigol aí bateu no canto do goleiro Belo gol O goleiro deve ter achado que ele ia bater de finesse de shot Só que ele bateu no canto do goleiro e surpreendeu Sobrou, procurou o centroavante, ele foi lá e conferiu, fez o gol Mais um de pênalti, essa daí ele meio que telegrafou onde ia bater, mas Olha lá, viu? Virou o pé, virou o corpo todo, mas o goleirão caiu pro outro lado Agora foi uma assistência né Bela bola enfiada Dá pra ver também nesse vídeo, o Gabigol não funciona apenas como aquele cara que faz só o gol Ele sai também da área e consegue jogar fora da área É um jogador que tem bastante recurso Nossa véi, que pancada Mano a mano contra o Digão É contra o Digão véi, olha lá Vamos ver quem ganhou Tô te falando, o Gabigol tem muito recurso Ele viu ali que não é coisa que passar pelo Digão né E fez o toque Nossa, bela jogada hein Belo tapa Girando Tocou bem ali de esquerda Bola pro Michael E acabou resultando em gol pro Flamengo Aquela jogada O que eu te falei, o Gabigol tá servindo muito bem como um pivô Olha lá Ele sai da área e joga nos dois lados Joga até com o meio central Dependendo da jogada Surpreendendo bastante a marcação Olha o tapa que ele deu Tem muita gente que fala que ele perde muito gol Que não sei o que lá, mas Tá em grande fase Olha isso velho O cara tá muito sortudo o cara Aí não tem como você parar Agora bate na travessão O goleiro não defende E a bola sobra pro Gabigol sempre fazer o gol Agora de direita ele fez Lance bem parecido com aquele outro lá né Contra o Fluminense Agora esse sim foi contra o Fluminense aí Mais um de direita Nossa que golaço Que chapada hein mano Essa daí é diferente Olha lá Esse daí foi um baita vacilo do Márcio Azevedo Mas ele tá esperto Tá com sorte Olha lá Ganhou a dividida do Santos e fez o gol Olha aí Se fileirou No meio de um De dois Se o Gabigol tivesse sem confiança A maioria desses lances ele não conseguiria fazer Então por isso que é muito importante ter um treinador motivando ele É muito importante as bolas continuarem entrando Pra ele se manter nessa mesma forma que ele tá Tá ligado Ousado partindo pra cima e já saindo com a bola do jogo Quase sempre ele sai com a bola do jogo Deve ter até uma coleção de bolas lá na casa Uma sala só pra ter bolas E acabou né véi Então rapaziada Deu pra vocês perceberem por esse vídeo Só com lances do Gabigol em 2020 Nem peguei lances dele lá de 2019 Quando ele foi o artilheiro da América Dá pra vocês verem que antes mesmo da paralisação do futebol Ele tava marcando muitos gols Tava saindo muito bem da área Tava armando jogadas E sendo super importante pra toda a engrenagem do Flamengo rodar Tem muita gente que critica ele Fala que ele perde muitos gols Perde sim cara Como qualquer jogador perde gols Mas também faz bastante Então cara agora eu quero saber É a sua opinião aí embaixo Sobre o Gabigol Na minha opinião Ele não é enganação É um bom jogador sim Muito bom por sinal Só que ainda tem gente que pega no pé dele Porque ele não conseguiu ir bem lá no futebol europeu Mas pelo menos aqui no futebol brasileiro É o principal centroavante E cara se tu curtiu o vídeo de hoje E quer que eu continue trazendo vídeos de análise aqui no canal Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho Porque é muito importante Eu vou ficando nessa Por hoje é isso Um grande abraço do Francesco É nóis E fui